Fala aí galera, aqui quem fala que Roblox hoje em dia é a espada lendária. Agora é o começo, é o começo, bora aqui, não é de tipo, é o começo de um ou outro, vou matar essas coisas. Fala aí galera, vou escrever aqui oi. É a espada de lava, então a espada aqui fica atrás da casinha, mas não é atrás, 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 atrás não. Fala aí galera, vou fazer aqui. Música 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 Ah, tá bem que eu sou a zoela, né? De ficar de novo, eu vou criar um... Exploquei até o último, que é o impossível. Mas eu vou começar do reaste. Que merda se eu já fico morrendo o dia inteiro? Normal, morro ainda. Fácil, eu ainda morro. Eita, porra. Eu vou começar com cinco pessoas, já tá bom, já. Cinco pessoas já é pega, só pra você saber. Entrou mais uma do nada. Ah, tá bom. Seis pessoas, então. O jogo bugou. Aí, o fã, voltou. Tô usando o gravador de tela. Entrava mesmo. Os caras já começaram já... É que eles matam pra todo mundo no servidor. Você fica cheio de grana. Começou o jogo aí, ó. Agora tá caindo tudo. Sete. Quatroze, dez, um, zero, um, levo mais. E eu sou o level 20. Os caras já não dão pra mim. Olha ali. O dinheiro é subindo. Não tô fazendo porra nenhuma. Os caras matam. Olha, o balde. Não! É meu! Ah, o dinheiro vai pra mim assim mesmo. Não, não é isso que eu tô pensando. É porque tem macaco. Eu não consigo matar, não. Eu acho que o... Rei macaco eu vou precisar fazer nada. Os caras vão matar tudo já. Aí, o problema do Roblox agora começa. Aí, galera. De novo outra. Tem... Pronto, galera. Missão completa. Então, vou encerrando esse vídeo. Obrigada pelo apoio. E... Isso, galera. Se vocês quiserem saber o link do Roblox meu. É Polarleg 1. Tudo junto. Olha o que você acha eu. O melhor do jogo é que a gente ganha missão também. Olha aí, ó. Nossa, vareta. É, mas eu venho pra nada. Eu vendo. E falou. E aí, vamos lá. E aí,... E aí, o gente... E aí, o patient? E aí, o pessoal? E aí, o pessoas... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto